E aí galera Nightwolf aí mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Shrouded e eu pei né tudo no máximo aqui no altar e agora a gente vai vir para cá liberou finalmente também aqui consegui fazer a roupa do Mago essa aqui ó o peitoral do Arquimago só vai faltar agora a luva e a bota certinho então vamos lá molecada reta final para essa parte não sei se vai ter mais jogo creio que sim na parte do gelo que parece que tem pelo menos é o que a gente vê ó aos fundos né uma parte lá de gelo tá vendo em volta então eu acho que vai ter se não tiver também a gente espera aí né sair mais update para a gente continuar então bora é pula 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 marca ali já tá marcado é longe mano Ah eu fiz comida também ó é cadê essa aqui a constituição e força essa aqui e essa aqui que é melhor ó então três quatro e cinco aí e eu sei que tem como que fala uma habilidade que a gente pega aí Rádio aqui que a gente pode comer quatro comida ficar com quatro comida ativa só que pelo caminho ali se eu não me engano eu vou parar aqui para gente ver é quase certeza mano a ver ó 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 você e você para lá e bem essa mortalha aqui é nível 30 então a gente pode encontrar aí mano não cai errado e a caguei cara galera eu caguei ali em morre praga como eu o ataque forte para a câmera não te matou que mentira pronto marquei é aqui embaixo e vamos lá sempre aqui de tempo eu acho que é ali ó eu ia fazer o teste forte em mano cadê o lugar a gente já viu um desse aqui parecido né ai meu deus meu deus é muito forte cara vou matar isso aí será que o de veneno mata nossa que abalo que abalo cara deixa eu pensar ai se ele drop alguma coisa muito boa ai eu vou lá eu vou lá vamos tentar não é aqui né o caramba pra cá opa tem baú de ouro aqui galera pera muita calma eu não vou arriscar mano brincadeira brincadeira hein velho o maluco bugou onde não não poderia bugar olha aí olha aí ah só que nível 25 máximo deixa eu ver essa aqui fica mais forte em uma mão ah uma mão ai a gente pode ir pra ela valeu a pena hein galera valeu a pena eu vou voltar por aqui por que será que consigo pular ali não consigo voltar por aqui né ai tem um baú de ouro eita moleque ai sim mano olha aí cara isso ai é o que dano de mortalha que loucura é essa ai olha dano de mortalha mano oh interessante pra nós hein cara interessante pra nós vamos lá vamos continuar só que eu estou sem descanso sem descanso sem descanso sem descanso estou arriscando aqui na coragem forte hein quem sabe com 8 peraí se você pegar nele minha mano me ajuda vai dar não galera nível 30 cara que forte do pala eita porcaria vou usar essa merda ai o louco extremamente eu não vou te matar não seu merda extremamente forte galera que que é isso só por ali por cima eu vou ter que matar não vai ter jeito esqueci desse merda desse ataque ai boa to jogando bem lore é eu queria subir ali mano peraai aaaah aaaah problema resolvido ó ó a gente vai pegar o viajante intrigante aparece a marca que essa merda vamos lá em cima lá em cima ai 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 aqui a gente consegue ir galera mano e ai a gente bem louco né a gente não vai perder bônus de mago né putz moleque dano maciço dano mágico de fogo recarga caramba hoje é o dia vou te contar hoje é o dia dos itens hein aqui é da missão né ó ali só que ali a gente vai precisar descansar ali ali já sai da mortalha parece que já e aqui em cima então já pula aqui ó já que dá pra bugar o jogo eu acho que pra gente começar a gente pode colocar um altar aqui porque eu vou ter que voltar mano antes de ir pra lá certo então aqui vai ser o local pronto agora volta pra base porque eu morri à toa né fazer o que volta aí vou pra aqui então pra gente ver ó não sei se é isso aqui com certeza mano regeneração de saúde então essa pera aí ó é bem melhor essa aqui recicla guarda essa aqui não na verdade gelo e fogo né então quer saber não vale a pena não vale a pena mano essa aqui é muito forte pra usar fora da mortalha meu amigo galera é extremamente forte mano por enquanto guarda isso aqui e guarda isso aqui sabia muito forte muito forte nem vou guardar recurso já vem pra cá direto quantos pontos a gente pegou quatro não não espírito é interessante pra gente hein aqui é dano da mortalha aqui a gente chegou no máximo causar dano com arma mágica tem 15% de chance de adicionar uma pequena explosão de chamas que restaura 30 segundos de tempo de mortalha isso aqui é interessante que ele é uma porcaria não isso aqui é uma porcaria a gente pode pegar esse caminho aqui ó do aventureiro né sobrevivente o que vocês acham por enquanto ocorrer esse aqui é o que aumenta o tempo máximo na mortalha a resistência veneno mirar com o arco vou pegar esse aqui é só um só um mano bom descanso oxe onze minutos mas que bug foi esse eu tava em casa olha jogo é pega esse ah esse aqui é cinco né vou pegar esse aqui vou juntar não tem mais o que pegar galera não tem mais mas esse aqui aumenta a força esse aqui não tanque não combina com a gente não também bem vai ser aquele trinta e oito minutos fica aí porcaria localização abaixo eita moleque tem um monte ai corre 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 e 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 Esse aqui não pegou Tem que matar esses merda ai mano Mais um, mais um, mais um, mais um Pronto Meu amigo Você que eu quero o seu Dano da mortalha e eficaz Ele é chato demais mano Esse ataque ele trava você cara É que foi tenso hein É... Ué parece que aqui não tem nada mano É... 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 X1 frenético, hein? Não brinca não, peraí. Galera, mesmo ela sendo de ácido, ela não aguentou, mano. Ai. Ai. Mentira! Armadilha do cacete! Peraí que eu vou dar um jeito. Não tem mana. Meu, chato demais. Você tá maluco, cara. Esse maluco nível 30 tá arrebentando, mano. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Morre. Morre. E aí? Caramba, quanto inimigo tinha Olha, dois vagabundos Pronto, acabou, seus merda Acabou Uma varinha lendária, excelente E uma calça que eu nunca vi também, deixa eu ver Olhos de águia, não Relâmpago do pastor Qual que é melhor? Ah, só regen, eu acho que eu prefiro essa aqui Bem, vamos lá A missão é aqui, né? Na verdade eu não sei se tem missão aqui, pessoal Mais um O lugar pra ter inimigo é aqui, hein, mano? Caramba Bem, esse peitoral a gente vai ficar com ele mesmo, tá? Ele Ele a gente não vai trocar A missão lá do cara Não é aqui? O acampamento que o alquimista mencionou é perto de um antigo templo do sol O planador lendário deve estar dentro Ah, então é aqui Eita Sério? Não creio Não creio Aqui? Loucura, hein, galera Assim a gente nunca tinha visto, né? Não creio Não creio Aqui é fogo, né? Se eu não me engano Sal eu peguei bastante Golpe crítico Corpo a corpo Aí não vale a pena pra gente Ah, bomba não, cara Leite game, meu amigo Bomba Bomba não, parceiro O planador está por aqui O planador está por aqui Eita Oxi Quatro Quatro Peraí que a gente vai achar Um aqui É, agora falta somente um, né? Boa Boa molecada Aê O ataque desse é muito forte, hein? Sucata não, parceiro Leite game, cara Não faz isso com nós Não faz isso com nós, não Poxa, isso aqui está mais forte Que isso Que isso Olha lá E a boneca ainda buga Mano, que bem louco, hein? Pra chegar aqui E é alto pra caramba Meu amigo Oh, legal, hein, mano Curti Curti Porra Olha onde Olha isso Que incrível Caramba Caramba Que legal, né? Ah É aqui Dá uma olhada Ó É Habilidade Não Mochila 250 E mais rápido Meu Deus, mano Tá E agora A melhor carne É verdade, né, galera? Agora, peraí Não tem Não tem mais missão principal Eita, moleque Faz o seguinte Por desencargo Vamos tentar chegar aqui Só pra ver o que é Aqui Tem um vasto local Para explorar Aquela cidade ali, ó A gente não foi Ela tá bem aqui nesse Nessa meioca aqui Oh Boa aí, mano Tem uma mina aqui embaixo Realmente Esse aqui é muito rápido, hein? Bem melhor Ai Corre Pode ter aqui Alguma coisa boa? Pode O que você pode fazer? Continuar jogando o game Certo E tentando aí Fazer 100% dele Enquanto não lança Novos updates E expansões, né? Abrir mais aí o jogo É Só que tem um problema Você está limitado Ao nível 25, né? E item também Máximo 25 Então meio que Você não vai ser mais recompensado Isso é ruim? Não Isso mostra Que parece que O jogo termina aqui Né? E aí as expansões E continuidade do game Vai vir pra cá, ó Toda essa área aqui Pra cá, ó Que está fechada Eu jurava Que a gente ia pro gelo ainda Não tava na cara? Parece que a gente não vai, mano Parece que a gente não vai Por exemplo, ó Tem uma mina ali, certo? Eu nem vou lá Porque todos os recursos Que eu já conheço Eu já peguei bastante Né? Então não é novo Então nem adianta Eu chegar ali perto Ah, uma coisa importante Também ressaltar É Sobre o sistema De árvore de habilidade Eu acho que eles Tem que dar uma Boa melhorada, mano Sabia? Boa melhorada Eita É aqui na mortalha, mano Boa melhorada, galera O que vocês acham? Olha o que que é, molecada O que a gente ama Ponto, né? Aí Ah, é? Esse aqui era o último Tá aqui? Eu quero chegar aqui Pra gente encerrar aí o vídeo Vamos lá Pra ver rapidão O que vai ser Na verdade É uma vila Deixa eu ver No que está relacionado Isso aqui Ir para o diário Essa aqui Investigo o acampamento Do sanguinário Tem um baú de prata Então, tipo Nada de novo, né? Nada que a gente Não conheça Manja? Ah, seu merda Vai morrer, vai morrer, Knight Não Posso morrer, não Pô, não trava não, cara Eu vou morrer Ah, olha quem está aqui, mano Espera aí que eu vou te matar Seu vagabundo Você vai ver Espera aí, mano Acabou como? Toma, otário Faz o seguinte, ó Templo do Sol Tem vários, né? É, pessoal Aqui, ó Eu upei no máximo, ó Altar Fortalecer chama Recurso Então, realmente Esses aqui São os últimos, né? Eu só teria que terminar Fazer aqui a luva E a bota Né? E parece que o máximo Por enquanto do jogo É isso Eu cheguei aqui no late game Final Final mesmo Fiz praticamente tudo Não tem mais nada Para desbloquear Se tiver, né? Talvez tenha passado aí batido Mas É isso aqui Eu nunca pensei Que o jogo teria, né? É Uma área limite Para depois vir expansão E novas coisas nele Eu achei legal isso aqui Porque, ó Aqui está travado Né? Aqui também, ó Cadê? Aqui Né? Então a gente já pode ver claramente Que vai ser continuação do jogo mesmo Né? E até essa parte aqui Eu senti que ele está bem completo Eu queria que a árvore de habilidade Apesar de ela não ser ruim Mas ser melhor Saca? Eu achei que tem muita coisa aqui Que não faz sentido Né? E é isso Né? Eu acho que a minha consideração final Sobre o jogo até aqui É tipo 8 de 10 Não esperava tudo isso aqui do game Né? E me surpreendeu É O tamanho A quantidade de coisas Que tem para você fazer Então Quem ainda não jogou Uma dica que eu vou dar Espera aí mais um ano Para ele ter mais conteúdo Mais expansões Melhorias Né? Correções Qualidade Mais qualidade de vida Que eu acho que é o mais importante Né? Em jogos Desse estilo aqui E aguarde para você jogar Tá? Bem pessoal Vou encerrar então Essa série por aqui Muito obrigado mesmo Quem assistiu Ela completa Né? Valeu mesmo Também deixem aí nos comentários O que vocês acharam do game Né? Em si Para quem jogou Quem zerou já também Até essa parte Quem fez tudo Qual foi sua experiência Né? Se ainda vão continuar jogando Conforme os updates Mas eu Se for jogar de novo Eu vou esperar mais ou menos Aí um ano No mínimo Belezinha? Então é isso aí Muito obrigado mais uma vez E valeu 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 Obrigado.